Mata! Sai da minha propriedade! Como assim? Meu Deus, vou ficar até amanhã aqui batendo nesse bicho. Não é possível, cara. Olha só como ele tem vida. Hey! E aí, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Drica Nálidas e no mais um vídeo pra vocês. Estou de volta aqui com o nosso modpack, o fim do mundo. Gente, é o seguinte, olha. Eu sei que vocês curtiram bastante essa série. Eu vi pelo feedback de vocês. Foi bem bacana. Tanto em views, tanto em likes no vídeo. Gostei bastante. Fiquei bastante feliz mesmo. E aí, eu fui pesquisar a respeito do modpack. Porque eu estava tendo algumas dificuldades no vídeo passado. Vocês lembram, né? Bom, eu fui até a página do modpack e lá vi que aqueles reward bags lá, realmente, eles estão bugados. Não sei porquê. Eu tentei atualizar até o mod do HQM pra ver se melhorava. E no fim, não deu certo. E vai continuar bugado mesmo. Tem outros bugs aí, outras coisas que também, talvez, atrapalhem um pouquinho o andamento da coisa. Porque eu vi o pessoal fazendo uns comentários lá na página do modpack, dizendo que vai faltar cana-de-açúcar. Porque realmente não tem aqui. Temos aqui o cacto, né? Mas não tem cana-de-açúcar. E vai faltar cana-de-açúcar. Mas a gente vai ver como é que a gente vai resolver isso aí com o tempo, tá bom? Então a gente vai aí, continuando aí, enquanto der. Se não der, não deu, né? E se você curtiu aí a série, a proposta da série, já deixa aquele like maroto aí pra ajudar, pra me deixar mais animada, trazer mais vídeos aqui de modpacks desse jeito aí. E também, se quiserem me indicar algum modpack legal pra trazer também, pode indicar aí nos comentários também, que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Então, bora continuar aqui com as nossas quests. Gente, estamos com 58% concluído. No vídeo passado, nós concluímos isso tudo aqui. Não peguei aqui. Eu não peguei, ó. Esses aqui estão piscando, eu acho. Completado e não. O reward não foi solicitado, clamado, sei lá. Eu vou pegar aqui o reward. Quero agradecer o Jack FBA pelos comentários. Ele falou que a rocha matriz pode ser muito importante daqui mais pra frente. Então, eu vou pegar rocha matriz, tá bom? Já pegamos aqui. Esse daqui que nós fizemos foi a placa de pressão, né? Eu não sei, eu tô em dúvida entre vidro e areia vermelha. Meu Deus, eu não sei. Vidro, 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 areia vermelha, vidro, areia vermelha. Eu não sei, gente, sinceramente. Se eu pegar areia, eu também posso transformar em vidro, né? Eu acho que essa areia também dá pra fazer vidro, né? Bom, eu vou pegar areia. Já que não temos outro tipo de areia aqui também, de repente pode ser uma coisa útil. A sequência aqui é fazer essa picareta de madeira, certo? O que nós tínhamos visto aqui no vídeo passado. Uma picareta. Picareta. Picareta de madeira. Aqui. Vamos precisar de linha, porque não temos linha. Nós temos madeira, nós temos terra, temos o stick e não temos linha. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui esse baúzinho extra que a gente ganhou numa recompensa. Vou botar aqui. Vamos guardar as coisas que a gente ganhou. Aqui. Isso aqui também. Eu vou ficar com um stick só, porque o stick é a minha única arma que eu tenho. Eu não consigo fazer nada de diferente, certo? Também descobri o que é isso aqui que eu não sabia no episódio passado. Isso aqui é o crafting da porcaria do livro, gente. São quatro terras para fazer esse livro aqui, caso eu perca, caso eu morra. Eu li muito sobre esse modpack aí e espero que dê tudo certo daqui para frente. Mas vamos ver. Então, guardei a placa. Vem aqui. Já temos uma placa de pressão, então isso quer dizer que a gente já pode sair dessa pinóia. Só que precisamos achar aranha. Aranha. Temos aqui no mapa já, temos ali zumbi, esqueleto. Eu estou querendo aranha, cara. Talvez se eu andar um pouquinho mais para cá. Bom, aqui é muito perigoso, galera, porque nós estamos na Deep Dark. Eu descobri que nós estamos na Deep Dark. Para quem não sabe, Deep Dark é um mundo, uma dimensão, no caso. Uma dimensão que é incluída com o mod Extra Utilities, certo? Nessa dimensão tem muito recurso, cara. Muito recurso mesmo. É uma dimensão almejada por todos. Mas ela é muito perigosa, porque se você não ficar na luz, você morre, tá? Ó, se você for para a escuridão aqui, ó, é capaz de você ser consumido pela escuridão. É o que aparece, né? Você vai morrer pela escuridão. E isso não é nada bom. Eu estou andando um pouquinho aqui para ver se spawna algum bicho. Ó, temos ali um zumbizinho que já me viu. Ou não? Fica aí, cara. Eu estou querendo só aranha. Eu estou com medo de ficar muito longe da casa e ficar perdida, apesar de que está lá no mapa, né? Mas, mesmo assim, é perigoso. Outra coisa importantíssima, galera. Assim que der, façam uma cama, porque se vocês morrerem, é um abraço. É praticamente um game over. Não, brincadeira. Não é game over. Mas, se caso eu morrer, eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu li lá na página também. O pessoal lá que morre, quando morre, vai parar lá no Overworld, né? Que é na terra mesmo, né? Principal. No mundo principal. E aí, para voltar para cá, vai ter que chitar. Vamos ter que usar o TP com as coordenadas aqui dessa casa para voltar. Então, se acontecer de eu morrer, eu vou ensinar para vocês. E aí, beleza? Ih, ele tem muita vida, cara. Ele é praticamente um boss, essa coisa. Olha quanto de vida tem esse cara, esse zumbi chato. Você não vem para a luz? É isso mesmo? Dá impressão minha. Ele só fica no escuro. Ai, morre, 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 morre. Ele não está me atacando? Que estranho, cara. Eu nem vou mexer mais com ele, cara. Não vou mexer mais com ele. Eu só preciso de uma aranhinha. E ela não quer spawnar. Vou procurar a aranha, galera. Assim que eu achar uma aranha, eu volto. Nossa, tem uma dungeon ali, ó. Tem uma dungeon. Mas estamos no escuro, galera. Isso é perigoso. Sempre fiquem na luz. O que é isso aqui? Ai, que susto. Estou com medo, cara. Eu vou dar uma procurada. Guarda aí, galera. Guarda aí. Uma aranha, galera. Uma aranha. Uma aranha spawnou. Beleza? Eu só preciso de uma linha e que o mar aqui dê certo. Nossa, ela é muito forte, cara. Olha só quanto de vida que ela tem. Ai, meu Deus. É capaz de eu morrer. Eu não posso... Não, não. Não. Eu sabia que eu ia acabar morrendo, cara. Eu sabia que eu ia acabar morrendo. Que droga. É, gente. Eu falei? Não falei? Sabia que eu ia acabar morrendo. Olha aí. Não falei para vocês? Quando a gente morre, a gente vem para a terra. Para a terra. Para o começo de tudo. E não é para a gente voltar para cá. Esse é um dos bugs que tem essa porcaria desse modpack. É aqui que a gente vai ter que resolver isso aqui no cheat mesmo. E não tem jeito, né? Enfim. Como é que vocês vão fazer, caso aconteça com vocês? Vocês vão abrir para LAN. Vai clicar em Permitir Cheats. E começar LAN. Beleza. Assim você habilita o cheat, certo? Então, agora você vai digitar aqui. TPX. Menos 100, que é a dimensão. Coordenada. Menos 108X, né? Y. Y não é. Acho que é Y, sei lá. XYZ. 82. 183. Beleza. Deu certo. Muito bem. Deu certo. Agora eu tenho que dar um jeito de chegar lá e pegar minhas coisas. Ai, meu saco. Deixa eu pegar outro stick aqui, porque não vai adiantar nada. É com esse stick aqui que eu vou matar essa aranha. Essa aranha. Nossa, que aranha. Terrível, cara. Vai pegar minhas coisinhas aqui, vai. Me dá minhas coisinhas. Morre, coisinha. Morre, seu bicho chato. Isso, isso. Aê. Caracas. Muito bem. Ela me deu duas linhas das minhas maçãs de volta. Agora a gente pode voltar pra casa. Fecha. Fechou? Ótimo. Conseguimos a linha, cara. Finalmente, conseguimos. Muito bem. Vamos pegar a terra e as tábuas que a gente vai precisar. Acho que isso aqui, eu não sei se vai precisar. Não me lembro. Deixa eu ver. Não, não precisa. É isso aqui, ó. Duas tábuas, linha. E já temos aqui o nosso... Nossa bicareta. Finalmente. Vamos lá, agora. Agora vamos ver o que a gente vai precisar aqui. De argila ou de cascalho? Boa pergunta. Cascalho pode nos dar flint, né? Acho que vou pegar cascalho, cara. Não sei se eu tô fazendo certo ou não, mas... Agora já era. Beleza. Tá feito. Agora nós temos três opções aqui. Vou fazer o machadinho, a picaretinha. De pedra ou esse cor aqui. Certo? Vamos ver aqui. Machadinho de pedra. Vamos ver como é que faz. Machado de pedra. Ó, tá vendo? Foi aí que a galera falou. Que teve gente que parou porque não tinha como conseguir cana. Certo? Não tem cana. E agora? O que fazer? Agora nós temos aqui a picareta. Já podemos pegar o cobblestone aqui. Espera de nada. Ele já tem um carinha ali. Olha, o cobblestone não é mais o problema agora. E depois disso, se eu conseguir... Se eu conseguir a tal da cana-de-açúcar, não sei aonde que eu vou conseguir, mas tudo bem. Aí eu vou ter uma picareta de pedra. Certo? Que vai ser um pouco mais forte pra gente poder minerar. O solo desse lugar aqui é bastante cheio de coisas. Então, é bem legal. Bem legal. Mesmo. A gente vai achar muito minério. Muito minério mesmo. Beleza? Já peguei algumas pedras. Deixa eu guardar aqui isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Bom. Como nós não temos como fazer o machado, nem a picareta com certeza, porque precisa. Precisa. Precisa da cana-de-açúcar, né? Então, vamos passar para o próximo item que está pedindo aqui. No caso, é esse cor. Furnei-se cor. Vamos lá. Furnei-se cor. São pedras, pedregulho, tábuas de carvalho e uma florzinha. Florzinha é fácil. Tem florzinha aqui, ó. Pedregulho eu já tenho. É, eu acho que eu tenho tudo para fazer. Olha lá. Beleza. Já temos aqui nossa furnei-se. E eu vou pegar lã, porque eu quero fazer a cama. Uma cama para mim, para eu guardar o meu spawn. Que eu não sei se vai funcionar também. Se eu morrer, se eu vou parar lá no Overworld ou se eu vou parar aqui na cama. Eu não sei. Mas eu acho legal a gente ter uma cama. Vai ser interessante. Então, já temos aqui onde dormir. Vamos botar aqui nesse cantinho aqui. Beleza. Mano. Não pode ter cama aqui. Rapaz. Que isso, cara? O que é isso aqui? O que é que tem aqui embaixo? Não pode ter cama aqui. Que loucura, cara. Uma explosão. Uau. Bom, já sabemos que eu gastei lã à toa, né? Ai, explodiu tudo. Tudo. Mas tudo bem. Deixa eu só usar essas pinói aqui, porque eu não vou precisar fazer outro livro mesmo. Deixa esse livro extra aqui. Ah, que droga, cara. Que droga. Cara, gastei lã à toa. Não sabia. Não sabia que não podia pôr cama aqui. Vocês viram que louco? Droga. Droga. Tô triste. Tô muito triste. Beleza. Já temos isso pronto. Vamos fazer a furnace. Fornalha. Ok. Fornalha. Que com certeza não é igual a todas as fornalhas. Né? Bom, precisa de placa de pressão que nós temos. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Nós temos uma placa de pressão aqui. Ah, deixa eu pegar o... O trequinho aqui. Vou precisar disso. Isso. Assim. Ó. Aqui. Mais duas, né? Já temos uma aqui. Uma. Duas. Três. Então, tá. Fazer o quê, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, três placas de pressão e o coro aqui pra ter uma fornalha diferente aqui. Uma fornalha diferentona. É ela que vai nos ajudar a fazer os nossos minérios. Beleza. 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 Bom, galera. Agora, só tem esse reward aqui. Ótimo. E nós ganhamos uma chave. Hoennwood Door. Ai, Hoennwood Door. Eu acho que eu li isso aqui nessa porta. Ó lá. Hoennwood Door. Ah, é a chave dessa porta, cara. Mano. O que que tem aqui? Um bicho. Tá, mas peraí. Deixa eu ver. Cadê meu stickzinho de batente zumbi? Ai, meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou precisar de sticks. Vou precisar de mais matinho. Eu quero matar esse zumbi. Vem aqui, cara. O que você tá fazendo aqui? E você é daqueles que tem muito coração, né? Vai pra lá. Vai pra lá. Mata. Sai da minha propriedade. Como assim? Meu Deus, vou ficar até amanhã aqui batendo nesse bicho. Não é possível, cara. Olha só como ele tem vida. Vai. Você vai me bater, é? Decidiu bater? Ah, tá. Bora. Morreu. Ok. Nossa, galera. Temos agora um espaço gigantesco aqui. Acho que é pra gente começar a fazer algumas coisas interessantes aqui, hein? Eu vou deixar fechado porque vocês viram que tá spawnando coisa lá em cima. Que eu não sei nem como não tá spawnando aqui. Mas enfim. Que que é isso aqui? Sacola dourada. Olha. Legal pra guardar as coisinhas nas nossas aventuras. Mas eu tenho medo de morrer lá e perder. Né? Vamos guardar aqui a chave. Vamos guardar aqui a chave. Guardar isso, isso, isso. Olha, ganhei... Ganhei uma... Cabeça de zumbi. Nossa, o primeiro zumbizinho morto aqui. Bom. Infelizmente, eu gostaria muito mesmo de terminar todas essas quests aqui. Mas eu não vou conseguir terminar por causa da cana-de-açúcar. Então, vocês vão me ajudar aqui a resolver esse problema. Se alguém souber como a gente vai conseguir cana-de-açúcar usando os mods que a gente tem aqui. Eu passei pra vocês o link no vídeo passado. O link do modpack pra vocês baixarem e testarem aí também. Se alguém puder, por favor, me dá uma dica de como conseguir a cana-de-açúcar através dos mods. Coloquem aí nos comentários que vai me ajudar bastante, tá? Porque eu realmente não sei. Não sei mesmo, tá bom? Caso eu não consiga, eu acho que vou ter que fazer um give. Um barra give pra mim. Pra pegar essas canas. Pra gente poder terminar essas quests dessa primeira fase aqui, né? Primeira quest de 12. Só faltam duas coisas, cara. Duas coisas. É triste pra caramba isso. Eu gostaria muito mesmo de terminar. Certo? Bom, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueçam da minha cana-de-açúcar. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti